Bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, hoje eu acordo com uma mensagem para vocês A vida é igual um jogo, que nela você tem que acreditar todos os dias, independente da dificuldade Se você errou, você vai cair, você vai chorar, mas nunca desista, continue É igual na fazendinha, se você não está indo para frente, procure onde está o seu erro Busque aprender sobre aquilo que você errou e bota à frente Você deve acreditar todos os dias, todos os dias, naquilo que você pretende fazer E você chega no objetivo, meu objetivo é fazer live até chegar no nível 100 E eu vou buscar isso e vou conseguir E eu não estou sozinho né, estou com vocês Então bora para frente e bora lá Bora para mais um vídeo E já deixa aquele like, comenta aí, tá bom? Que isso fortalece demais Gente, eu estou dormindo ainda, deixa eu pegar um café preto aqui Deixa eu pegar um café preto E vamos dar sequência na nossa jornada E como está o seu dia? Dormiu bem? Corte aí Caramba Tem bastante coisa para fazer Calma aí gente, aquela máquina eu só deixei, eu não deixei quase nada fazendo naquela máquina ali Eu não acredito Eu só coloquei duas coisinhas para fazer naquela máquina Nossa senhora, eu tive prejuízo em XP Já estou vendo ali uma coisa que eu fiz errado ontem Essa máquina ficou somente dois fazendo ali Ela ficou parada Por um bom tempo, isso não é bom Se você deixa a máquina parada Você não vai para frente Quanto mais máquina você colocar para funcionar Mais você rende moeda Mais você rende XP Resumindo, você cresce mais Um pouquinho E cada máquina Rende um pouquinho E de grão em grão A galinha enche o papo Já vamos dar aquela passada aqui no vale Ver como é que está Dá aquele giro diário Nove, por favor Diga que eu estou com sorte Coisa linda Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer É fabricar isca Alimentar cabra Alimentar cabras Prontinho Vamos aqui fazer isca logo também Nossa encheu gente Eu vou ter que Eu vou ter que pescar para esvaziar ali Então vamos pescar Vamos pescar O meu estojo lotou O chão lotou Tudo lotado O tanque de lagosta encheu Isso aqui nós estamos quase lá Falta somente Passar para o 49 Chegar no 50 A grana está linda e maravilhosa Quase em 300 mil O dinheiro não está rendendo muito Porque estou tendo muito gasto No início aqui Então demora um pouquinho Vamos pescar Vamos pescar Vamos pescar Gente eu tenho preguiça de pescar Nossa senhora Você curte pescar? Eu não curto pescar não Mas Quando se precisa Você tem que fazer Eu vou ver se consigo dar dois giros Aqui Pessoal vocês acham difícil Mas é até fácil conseguir giros Só não pode ter preguiça Deixa eu ver aqui Como é que está aqui Um Dois Três E um desse Pronto Vamos aqui Dar aquele girinho Ó Estou sortudo hoje Só nove Nossa gente Isso aqui está complicado De eu conseguir esse giro Viu Mais tarde Eu faço mais iscas E eu consigo mais giro Agora não vai dar Deixa eu ver Aqui já foi entregue Vamos ver Onde é que eu tenho animais Aqui a pegar Vou aqui Eu vou dar o balão Gente Vou dar um giro Aqui ó Se eu dar uma volta No quarteirão Aqui eu consigo pegar Os animais Eu acho que a gasosa Vai dar Nossa senhora Eu vou ter que Voltar E vamos voltar Para o mesmo lugar Para entregar Nossos animais Tem uma pessoa Já entregando aqui Deixa eu ver quem é Não dá para ver o nome É Aqui está pronto Está lindo A área de pesca Está pronta Está lindo Vamos aqui Calma aí gente Começou a corrida Olha a corrida Eu tenho que fazer Três queijos de cabra Um Dois Três Essa aqui está pronta A tarefa Eu preciso fazer Dois sucos de maçã Um Dois sucos de maçã Eu preciso fazer Quatro gorros Um Dois Três Quatro gorros Os gorros Eu coloquei Para fazer Duas velas Não Então Um Dois Isso que eu coloquei Três batatas assadas Eu preciso escolher As batatas Um Dois Vamos ali buscar Natas Para a gente fazer As batatas assadas Cinco Vamos colocar Vamos colocar A nata Para fazer Aqui Pronto Prontinho Um Dois Três Batatas assadas Então Uma Duas Três Quatro Eu preciso fazer Quatro Negócios De cenoura Um Dois Três Quatro Prontinho Vamos plantar Já a batata Aqui Então Essa aqui Eu coloquei Para fazer Dois Três Quatro Cinco Prontinho As cinco tarefas Estão prontas Então O que eu vou fazer Agora Vou colocar Outras coisas Para fazer Aqui Deixa eu dar Uma passada No tio Greg Para ver se eu passei Ontem Que eu passei Vamos procurar Uma fazenda Pequenininha Para mim Abrir baú Aqui Não tem Nada Então Está pronto Vamos cuidar Dos meus Bichos Vamos cuidar Aqui Pegar Deixa eu ver se eu consigo tirar 50 minérios Doze Dezessete Dezessete Os minérios Acho que não vai dar Para mim Conseguir fazer Essa tarefa Fazenda da paz Sétimo portal Esses caras Estão tudo ativos Maravilha Espero Espero que eles Espero que eles estejam Se dando bem Sandra Eu gostaria Do feedback Desse pessoal Que está jogando Se está Se dando bem Cadê esse pessoal Para aparecer nos vídeos Para falar Comentar como é que está A sequência Se está se dando bem Vamos Um aqui De você Vamos colocar Pão Para fazer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2 Ali está pronto Aqui está pronto Esse está fechado Esse está fechado Ah gente Eu ia passar No pessoal Procurando minérios Né gente Deixa eu ir No sétimo portal Ali Comprar uma coisinha Na banca dele Vou comprar Essa matéria prima Aqui Vamos procurar minério Aqui Ali está difícil Vamos aqui Colocar para funcionar Um Pronto Pronto Prontinho Está tudo lindo Esse está pronto Esse está pronto Vamos você Um, dois Tá ok Tá ok Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá o Aquilo ali não tem ainda Acabou a cereja Deixa eu ver como é que tá o serrote Estou lindo de serrotes Cereja Um, dois Três, quatro Cinco Coloque dez produtos na banca Quatro Oito Dez Plante um arbusto Um Dois Pronto As tarefinhas de área dali estão prontas Estes aqui estão tudo lindo, maravilhoso Então vamos dar sequência na pipoca Vamos ali buscar tecido na outra fazenda Para a gente colocar essa linda e maravilhosa máquina para trabalhar Cadê aqui? Aqui Pronto Calmei pessoal, não coloquei na banca não Os nove 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 Pronto Nossa senhora Era aqui Prontinho E agora aqui, onde é que eu vou colocar? Quatro Quatro Pronto A minha nata acabou Vamos colocar nata para fazer Aqui Aqui está pronto Essa está linda Esse aqui está linda Esse aqui está maravilhoso E você aqui? Vamos escolher café Um Dois Três Quatro E está pronto Esse aqui vai ficar parado Vou colocar somente um para fazer Deixa eu ver Deixa eu ver você aqui Um Dois Um Dois Três As máquinas estão tudo funcionando Dessa vez estão todas lotadas Lindas 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 e maravilhosas Eu vou colocar um Um trigo aqui Plantar um Nossa senhora Não é esse aqui não Gente A minha pimenta A minha pimenta está acabando Isso aqui também está acabando A vaca tem bastante Calma A vaca na verdade não tem bastante Eu não alimentei aqui ainda Vamos cuidar aqui Está pronto Vou coletar os ovos aqui também Que mais tarde eu preciso deles Está pronto Meus porco Aqui está pronto Aqui está pronto Aqui está pronto Aqui está prontinho 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 pessoal Está tudo lindo aqui Maravilhoso Agora sim Seis Nove Doze Quinze Acabou a cenoura Três Seis Seis Cenoura Seis 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 Doze Quinze Está pronto Essa fazenda aqui Gente está linda Está maravilhosa Gostosinha Tudo funcionando Belezinha Oitenta Oitenta e sete mil XP Pronto Gente Oitenta Calma aí Oitenta Noventa Seis 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 Cinquenta E Um Calma aí Falta Cinquenta E Um Cinquenta E Um Cinquenta E Um Mil XP Para terminar Vamos dar Nosso Apoio Aqui Para dar Aquela Terminadinha Cuidado Os meus Bichinhos Aqui Primeiro Porque Eu não Posso Esquecer Está Prontinho Está Ok Um Dois Três Quatro Cinco Está Ok Aquelas Duas Ali Essa Está Ok Essa Está Ok A Cana Acabou Vamos Plantar Cana Um Dois Três Um Desse Um Desse E Um Desse Aqui Vamos Ganhar Essa Cerca Aqui Caramba Por Um Tio Greg Será Que Eu Passei Do Tio Greg Ontem Passei Também Aqui Está Ok Vamos Procurar Um Baú Para A Gente Pegar Aqui Está Ok E Essa Máquina Aqui Pronto Maravilha O Porco Nossa Gente Vai Ficar Um Animal Com Fome Aqui Não Tem Ração De Porco Eu Vou Pedir Uma Ração Para Ver Se Está Outra Fazenda Se Eu Tenho Aqui Está Pronto Vamos Pedir Uma Ração De Porco Na Outra Fazenda Eu Acho Que Na Outra Fazenda Eu Tenho Ração De Porco Vamos Ver Cara Não Tenho Nenhuma Ração De Porco Aqui Deu Ruim Deu Ruim Deu Ruim Deu Muito Ruim Mas Está Ótimo Machado Estou Fraco De Machado Serrote Eu Tenho Bastante Então Vamos Escolher Essa Cereja Vamos Escolher Essa Cereja E Detalhe Cereja Eu Lembro Bem A Sandra Estava De Olho Nessa Cereja Aqui Eu Vou Colcar Lá Na Outra Banca Se Ela Assiste Esse Vídeo A Tempo Talvez Ela Consiga Comprar Essa Cereja 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cadê a cereja? Está aqui Eu vou vender a preço máximo O que eu estou precisando de moeda Nessa fazenda Pessoal Eu estou precisando de moeda Nessa fazenda Então Eu vou ter que Vender caro Para mim Naturalmente Pessoal Passar uma moedinha Para aquela outra fazenda Também Aí eu cato aqui Vou vender nessa outra Minha aqui Para sair mais rápido Porque aqui eu coloco anúncios Se ninguém comprar Coisa que normalmente O pessoal está comprando bem aqui Eu vou colocar somente 20 cereja Porque Eu vou deixar 20 de cada Porque sempre eu estou colhendo Olha aí Maravilha Banquinha com as frutinhas Pronto Vamos aproveitar E colocar uns produtinhos Para vender Também Você 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 Quatro Três 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 Dois Pessoas lindas Aqui está pronto Lindo e maravilhoso Acho que está na casa de Marli Acho que aqui está lindo e maravilhoso Até o próximo vídeo pessoal Eu volto mais tarde Se Deus quiser Beleza E fique com Deus E nunca desista dos seus sonhos Abraços e goodbye Fui